Quem passou pelo Center Shopping de Araranguá durante essa semana viu uma movimentação diferente. As crianças da escola municipal Luísa Tomazes Caim tomaram conta do espaço. É que dia 26 de setembro é o dia que o bombeiro de Santa Catarina comemora o seu aniversário. E esse ano nós estamos comemorando 91 anos de corpo de bombeiros. Por conta da data comemorativa, estamos expondo alguns materiais e equipamentos utilizados por nós em ocorrências de apoio à comunidade. Seja de salvamento aquático, seja de primeiros socorros, combate a incêndio, busca terrestre, enfim, várias áreas em que o bombeiro atua. A diretora da escola falou sobre a importância de trazer os alunos para fora do ambiente escolar. A gente está trabalhando o trânsito na escola e a gente soube que os bombeiros estão aqui com a exposição. E a importância de mostrar o trabalho deles para as crianças, conscientizar eles, o trabalho que eles fazem no mar, de afogamento, o que a criança precisa saber, a importância e mostrar os equipamentos, todo o trabalho do corpo de bombeiros. A programação continua. A exposição vai até domingo e é aberta ao público. Nós começamos o evento na segunda-feira, expondo aqui no shopping. Vamos até domingo. Ele é um evento aberto ao público, com vários folders informativos para a comunidade, divulgação dos nossos programas comunitários para crianças, jovens e adultos, melhor idade inclusive. E então a gente aproveitou essa data e esse espaço para estar divulgando um pouco do nosso trabalho.